zeradinha a varianta gostou? ai gostei vou botar lá no grupo depois vou lá botar no grupo depois ai ó estou filmando, está inteirinha? tá olha ai ó ei varedão a terástica ai ai só ver cor массa vada olha ai ai olha ai caramba olha ai olha ai desas Obrigado.